Ah, esse samba sem você viu, não tá legal É o seguinte, vem comigo por favor, eu tô chamando tanto Tanto azul no céu de abril Tantas flores no jardim E eu, e eu, e eu sofrendo desse frio De você longe de mim De você longe de mim Ai, como você fala assim De uma cerca no quintal Tem um cheiro de jasmin Pelo amor de Deus, não faça isso em público Eu detesto esse perfume Sem você perto de mim Sem você perto de mim Conversa vai mal, pois não é bem assim Eu só quero dizer, venha logo pra mim Viu, que bom Conversa vai mal, pois não é bem assim Eu só quero dizer, venha logo pra mim Hoje tudo está sem graça Por que será que estive triste assim? Nem um samba me levanta Com você longe de mim Com você longe de mim Com você longe de mim Só quero dizer, venha logo pra mim Conversar vai mal, pois não é bem assim Só quero dizer, venha logo pra mim Fico olhando o telefone, que problema Na esperança de um trim-trim Tem alguém batendo a porta É você chegando em fim Nunca mais me faça isso Nunca mais me deixe assim Duas horas inteirinhas com você longe de mim Com você longe de mim Conversar vai mal, pois não é bem assim Só quero dizer, venha logo pra mim Conversar vai mal, pois não é bem assim Só quero dizer, venha logo pra mim Fico olhando o telefone, será meu Deus? Na esperança de um trim-trim E tem alguém batendo a porta É você chegando em fim Nunca mais me faça isso Nunca mais me deixe assim Duas horas inteirinho Duas horas inteirinhas com você longe de mim Com você longe de mim Minha conversa vai mal, pois não é bem assim Só quero dizer, venha logo pra mim Conversar vai mal, pois não é bem assim Só quero dizer, venha logo pra mim Conversar vai mal, pois não é bem assim Deixa de fato durado Só quero dizer, venha logo pra mim Eeraê 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 Eeraê